Música Este é o Café com o Investidor, direto dos estúdios da B3. Eu converso com Pedro Sirotsky, Melzer, sócio da eBrix. Pedro, eu vi uma apresentação sua em que você falou, você classificou algumas características dos empreendedores que você acha que são importantes. Eu vou ler aqui, para você empreendedor precisa ser visionário, arrojado, ter capacidade de execução, ter capacidade de atrair talentos e resiliência. Fala um pouquinho sobre ela, se quiser para ficar mais fácil, é assim, visionário. Eu acredito que o empreendedor visionário é aquele empreendedor que ele tem uma convicção e antecipa tendências no determinado mercado. E hoje em dia, ver esses empreendedores articulando sobre como o mercado vai se movimentar e o que pode solucionar uma determinada ineficiência, mesmo que pareça hoje muito desafiador e distante, me fascina. Eu acho que esse empreendedor tem o dever de ter esta visão. Depois tem o elemento de ser arrojado. Arrojado, isso, é o segundo. Por que arrojado? Arrojado porque o melhor empreendedor, empreendedor muito qualificado, muito robusto, como eu falei anteriormente, ele tem opções na vida. Ele poderia estar muito tranquilo numa outra posição de menor risco. Mas ele, apesar desse custo de oportunidade alto, ele se joga no empreendedorismo sabendo de todos os desafios que vai encontrar. Então, esse arrojo, para mim, ele é fundamental. Terceiro é ter capacidade de execução. Eu acho que qualquer ideia, qualquer visão, qualquer modelo de negócio não se materializa se não tiver um empreendedor comprometido em tocar o bombo, em executar, em operar. No final do dia, se é uma empresa com mais adoção em tecnologia do que outra, não muda a necessidade de ter disciplina de execução. E eu acho que o empreendedor, ele precisa trazer isso para o seu projeto. A quarta característica é a capacidade de atrair talentos. Esse, para mim, é um dos pontos mais importantes. Tudo que a gente sabe é que, à medida que essas empresas cresçam e as boas empresas vão crescer muito rapidamente, elas precisam de muita gente boa. E vender o sonho, quando a contabilizei do nosso portfólio chegou em um tamanho bastante expressivo, não é mais tão difícil de atrair. O Nubank atrair uma boa pessoa depois que virou o Nubank, não é mais tão difícil de atrair. Agora, estes talentos, estes empreendedores, atraírem gente cedo na vida das empresas, para mim é um elemento fundamental. Porque as chances de realmente o projeto dar certo, ela aumenta significativamente. E quanto mais gente boa perto do projeto, mais gente boa quer investir, mais gente boa quer trabalhar e isso é uma sequência de eventos muito positivos para a empresa. E a última característica é resiliência. Eu acredito que resiliência é importante em qualquer mercado, mas deve ser mais importante ainda no mercado brasileiro. Sem dúvidas. Eu não conheço uma história de nenhum empreendedor, seja que vendeu sua empresa e ficou muito rico, seja que fez IPO, seja que chegou lá, que construiu algo muito relevante, que conte uma história que foi serena. O processo foi previsível, o processo foi como eu imaginava, o business plan bateu com o planejado. Eu não conheço uma história assim. As histórias são muito mais complicadas. São histórias onde faltou dinheiro, onde não tinha investidor, onde teve uma complexidade, onde teve uma briga com o sócio, onde teve uma concorrência desleal, onde teve um desalinhamento entre investidor e empreendedor. Tem inúmeros problemas. E a vida do empreendedor, por muito tempo, é muito solitária. É muito solitária. Então tem todos os possíveis sentimentos que possam acontecer na vida do empreendedor que só quem tem muita resiliência continua firme e forte apostando sem perder os valores, sem perder a ética de trabalho, sem perder perseverança, sem perder o papel de inspirar os demais participantes do projeto, sem perder a clareza da relação com os investidores. É uma resiliência ampla, uma resiliência em várias dimensões que realmente requer muito esforço. Não é simples ter essa resiliência. Então eu admiro muito vários desses empreendedores que passam por tanta dificuldade e chegam lá tendo essa resiliência como um fator importante. É que em geral a gente sempre conhece apenas o final da história. O final da história, em geral, também é uma história de sucesso. A gente esquece que no caminho, na jornada, teve muita dificuldade. Muita, muita dificuldade. A gente valoriza muito esses elementos que eu acabei de descrever aqui, que eu acho que são, que é o principal peso que a Bricks Ventures dá ao selecionar um empreendedor. Então, eu vi que você tem uma metodologia para avaliar o perfil dos empreendedores. Como funciona isso? Isso é um, como eu falei anteriormente, eu não acredito que tenha um empreendedor bom ou ruim. Nós temos esses elementos que nos fazem acreditar que tem uma chance maior de êxito e nós procuramos criar pessoas e, no processo de conhecimento dos empreendedores, tentar identificar aonde que eles conectam com alguma dessas pessoas. Isso nos ajuda muito a entender. Eventualmente, esse empreendedor pode dar muito certo, mas acho que pelo perfil nós não vamos conseguir ajudar muito ou não vai ter uma liga muito boa. E nós procuramos ser muito disciplinados nisso, para tentar identificar aquele perfil de empreendedor que nós acreditamos que nós conseguimos entregar valor, que nós conseguimos ser um bom sócio, um bom parceiro e acreditar que ele possa construir uma empresa muito grande, mas do jeito certo. Você pode falar quais são essas pessoas? Eu acho que são elementos como um empreendedor que apresenta comprometimento, que apresenta domínio da indústria que ele está operando, que apresenta clareza dos problemas, que reconhece os gaps que a empresa tem e articula disso com naturalidade. Empreendedor que tem o sonho, mas não tem a fantasia. Empreendedor que tem os pés no chão e entende os desafios que ele vai encontrar e ir para frente. Empreendedor que articula com muita clareza quem são as pessoas que ele precisa atrair para o grupo. Empreendedor que articula com muita objetividade o tipo de ajuda que ele espera de um investidor, que consegue ter uma cabeça analítica para entender onde está a dor daquele determinado mercado e onde está a proposta de valor da sua empresa supri tal dor. É um empreendedor que tem uma postura e uma série de skills que nos deixam confortáveis. Então, mesmo se o negócio você considera bom, o empreendedor não se encaixa nessas pessoas, você não investe? Não investimos. Não investimos. Para nós, extremamente mais importante, uma dúvida grande sobre um modelo de negócio com um empreendedor muito bom. Isso nos anima a entrar no risco do que um modelo de negócio que aparentemente é espetacular com uma equipe que não nos deixa confortáveis. Esse risco nós não gostamos de tomar. Qual é o papel do fundador numa startup? Bom, acho que esse é um ponto importante do fundador e do CEO. Acho que é uma conversa interessante. Porque muitas vezes o fundador e o CEO são a mesma pessoa numa startup. Na maioria das vezes. Quase sempre. Quase sempre. Esse é um ponto super importante, Ralf, porque eu entendo que a gente está vivendo... A gente precisa entender o que significa uma empresa de crescimento acelerado e como que isso repercute na vida de um fundador, de um founder e se misturando com o papel de CEO. Então, eu acho que o que acontece é que por muito tempo as empresas demoravam muitos anos para crescer. E isso permitia que o empreendedor, que o fundador se desenvolvesse um bom CEO. Hoje, muitas vezes, não todas as vezes, a empresa cresce de forma muito acelerada, que é o que se espera. E não dá tempo do fundador se tornar um excelente CEO. Porque ela cresceu muito rápido. Além do mais, eu acho que tem um papel tão relevante do fundador, que é um cara que coloca a visão na mesa, que é o grande catalisador da cultura da empresa, que é o cara que entende do produto, que entende do problema do mercado, que se conecta com o mercado, que vende a sua empresa, que vende tanto para parceiros comerciais, como vende o problema que está resolvendo para o mercado, que é um papel institucional muito importante. E muitas vezes, uma empresa que cresce de forma muito acelerada, acaba tendo uma operação tão quente, que demanda tanto do fundador, que ele acaba sendo muito drenado para a operação e perdendo um pouco do seu papel, como o visionário, como o articulador da estratégia, da cultura da empresa. Então, eu vejo com muita naturalidade, em muitos casos, o fundador se tornar um founder, se tornar um papel relevante no conselho, na empresa, mas ter o papel de um CEO ou um COO para tocar o dia a dia da empresa. Isso tem casos que o fundador é um excelente CEO, e isso a gente tem visto muitas e muitas vezes, mas também tem visto, em alguns casos, onde o melhor papel para o fundador não é como o CEO da empresa. E isso tem que ser olhado com muita naturalidade, com muita tranquilidade. Mas você vê resistência do fundador em assumir esse papel e deixar de lado o cargo de CEO? Eu acredito que não. Eu acho que os fundadores hoje, eles têm esse propósito tão forte, eles têm essa visão de querer construir algo tão relevante, tão bacana, que eles acabam se desapegando desse papel. Óbvio que tem um grupo de pessoas que ainda é muito apegado ao título CEO, mas eu acho que aqueles empreendedores que a gente tem se relacionado, que a gente tem investido, demonstram com muita tranquilidade, nos casos específicos, que ele está muito mais interessado em construir um grande projeto do que um título de CEO. Então eu não vejo a resistência como problema. O que eu vejo é ter esse diálogo, é colocar na mesa essas possibilidades de, às vezes, o founder, o estrategista da empresa, não necessariamente ser um CEO. É que às vezes você perdeu o cargo do CEO, parece que você está perdendo o poder. Pois é, mas eu acho que isso é um pouco da velha economia. Acho que a velha economia ainda representa muito isso, onde o CEO é a função mais importante. É uma espécie de super-herói. Uma espécie de super-herói. Eu acho que hoje a novidade é que não existe super-herói. Então, eu acho que a combinação de um fundador que inspira e com a capacidade de execução de um CEO, ela é muito rica. E eu acho que não deveria inibir um empreendedor que tem uma visão espetacular e que não necessariamente tem experiência ou vocação para estar na operação do dia a dia, atrair um co-founder, atrair um parceiro para estar na linha de frente e ele poder exercer um papel mais institucional, mais comercial, mais divisão mesmo do projeto. A gente está chegando no final, tenho duas perguntas para a gente finalizar. Qual é o principal erro e qual é o principal acerto do empreendedor brasileiro? Para mim, o principal erro do empreendedor brasileiro é ele não abrir os problemas e querer para o grupo de acionistas. É ele ver que tem um problema, ver que tem uma métrica que ficou muito abaixo, ver que tem uma ameaça do mercado e ele blindar esse problema com receio de que vai ser julgado pelos acionistas ou pelos parceiros dele. E isso, para mim, é uma tragédia, porque o papel do investidor, o espírito do investidor, o espírito dos co-founders, o espírito dos demais envolvidos é de ajudar. Então, o maior problema é quando o empreendedor cria um elemento de não expor os reais problemas da empresa. O maior acerto para mim é o empreendedor que tem a lucidez do desafio, a lucidez de que, em algum momento do tempo, talvez a rota tenha que mudar, mas que ele nunca perca a convicção de que, com um time de bons talentos e com o apoio do grupo, ele vai chegar num lugar muito especial, porque se ele já foi selecionado num grupo, num filtro que é muito complexo, porque são muitas empresas que querem capital, ele já foi selecionado porque ele é especial. E se ele é especial, aquele projeto pode não estar dando certo, mas se ele tiver a convicção, a resiliência, a paixão, o espírito e a capacidade de continuar mantendo o seu grupo, seus talentos juntos, ele vai chegar num lugar muito especial, vai chegar num lugar muito vitorioso. E para finalizar, eu queria entender qual a sua visão sobre erro e fracasso? Eu acho que o... a gente vem falando disso há muito tempo, que muitas vezes as pessoas que começaram um projeto e não deram certo foram muito criticadas disso durante muito tempo. Isso tem mudado. E a gente vem falando que o accept failure. É óbvio que, para mim, o erro é um elemento importante na construção da experiência, ele é um elemento importante para ter como referência, não errar de novo. Ele traz uma contribuição importante para projetos futuros, os erros do passado. Eu acho que isso tem que ser tratado com muita tranquilidade, com muita naturalidade, com muita transparência, mas ter uma frieza de olhar para isso com o objetivo de dizer ok, eu entendi este erro, este erro eu não posso cometer de novo e eu quero aplicar isso para acertar no futuro. Porque, afinal de contas, o erro é importante para o desenvolvimento, ele deve ser aceito para o desenvolvimento, porém, nós temos que ser absolutamente pragmáticos. Nós queremos, no final da história, acertar mais do que errar. Está certo. Pedro, muito obrigado por participar do Café do Investidor, foi ótimo. Muito obrigado, Ralf. Este foi o Café com o Investidor. Eu conversei com Pedro Sirotsky, Melzer, sócio da Ebrick's Venture. Curta a página do Nelfeed no YouTube e Nelfeed Brasil e ouça este programa nas principais plataformas de podcasts. Obrigado, valeu, até a próxima. Obrigado, Ralf. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto